Versículo de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso. Irmãos. Repita comigo, da César, o que é de? Você está vendo, irmão, tudo está na Bíblia, não está? Não está tudo assim, amós, parece que está desenhado. Eu falo na internet, aí os... Eles falam assim, os irmãos que gostam de Deus. Tem quem não gosta, mas então se gosta. Mais claro do que isso, só se desenhar. Eles falam, né? Eu até sinto que eu sou importante. Mas é tão claro. Olha aqui, ó. Por que a igreja é madura? A gente aprende a ler. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Está escrito por quê? Porque a igreja foi capaz de captar, como receptora, o ensinamento dos doadores. Hora que os professores entraram, ela absorveu. Hora que os professores entraram pra ensinar, ela se assentou pra aprender. Hora que esses mestres entraram pra falar da palavra de Deus, a igreja se assentou e se reuniu pra entender o poder. Irmão, três semanas, essa igreja evangelizou. Ainda hoje, tem 52 igrejas lá. Três semanas, essa igreja evangelizou o mundo. Por quê? Porque foi uma igreja que se disponibilizou a si mesmo, a sentar diante que a gente tinha autoridade pra ensinar. Agora vem a pessoa ensinando, vem o pastor pregando, vem o obreiro falando e você não quer entender nada. Irmão, tem poder de Deus aqui nesta igreja pra se fazer reverado através da luz dessa palavra. E você pode aprender muito mais de Deus. Olha, vamos ler de novo. Olha, gente, coisa bonita, né? Você tinha já prestado atenção nisso? Está escrito. Claro como a luz do dia. Claro como essa barriga redonda que vocês estão vendo aqui no meu bucho. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Eu pus duas características. A igreja evangelizou, a igreja deu testemunho, a igreja no exercício da sua fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável. Uma igreja ensinável. Uma igreja é ensinável. Sabe qual que é o nosso problema? É que o nosso abecedário cristão está adulterado. Você sabe, irmãos, vocês que usam muito esse sistema aí da Microsoft, pega vírus. É, pega vírus. Hum, mas é um vírus, sabe? Não quero nem pegar aqui, hater aqui. Mas, um dia, eu estava lá no Detran aqui da cidade. Aí, o computador da Microsoft deu tela azul e começou a rodar. E o cidadão lá, agoniado, pressionando, porque precisava do documento em dois minutos. Eu pensei, meu Deus, nem em dois dias. Nem em dois dias. E eu, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? E ele, agoniado, e eu treinei em tela azul. E rodando, e rodando, e tela azul, e rodando. Aí, eu falei, meu Deus, eu não aguento. Eu vou falar. Eu falei assim, meu irmão, você tem muita urgência com esse papel? Eu tenho. Pois vaza daqui agora. Agora. Isso porque o computador vai voltar. Ele não vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai, moça. Ele não vai voltar. Ele vai dormir agora. E ele vai acordar quando ele quiser. Aqui está igual o Baal. Está igual o Baal lá. Grita mais alto. Quem sabe vocês não estão dormindo. Ele foi e voltou. Voltou depois do expediente, que entrou o horário do almoço, e o computador ainda estava rodando e dormindo. Sabe, irmãos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que ser ensinável. Ensinável. Como é que está dizendo na palavra? Como é que é o comportamento de uma mulher sadia dentro de casa na palavra? Como é que é o comportamento de um varão dentro de casa na palavra? É o comportamento. É assim, então, muda o teu. Como é que é o comportamento de uma madame dentro de casa? Como é que a palavra propunha que uma mulher seja dentro de casa? É assim, então, muda o teu comportamento. Como é que é o padrão de um obreiro, de um pastor, de um irmão, de uma irmã, de um filho? Como que a Bíblia manda ser essa pessoa? Manda sim, então, seja sim. Para de teimar. Seja um coração ensinável. Deus está falando, receba. Deus está ensinando, aprenda. E mude a sua vida pelo poder do nome da glória de Deus. Agora, a pessoa não quer entender, não quer aprender, não quer viver, não quer vencer. Aí, vai continuar fazendo o quê? Sendo uma igreja igual a de Corinto. Oito anos sendo apacentada pela maior mente da história do cristianismo e ela não passou de uma criança. Por quê? É culpa de quem ensina ou de quem aprende? De quem aprende. Quem não teve a capacidade para aprender. Então, essa igreja evangelizou, essa igreja deu testemunho, essa igreja no exercício da sua fé, essa igreja era madura, essa igreja tinha um coração ensinável no vosso meio. esta igreja é acessível no vosso meio. Você está vendo, irmão? Está tudo na Bíblia. Olha, o nosso procedimento no vosso meio é uma igreja acessível. Irmãos, eu sei que hoje nós temos muitos problemas na igreja. Por exemplo, falta de confiança, quebra de confiança. Nem sempre nós conseguimos transparecer um grau de confiabilidade ao ponto de termos na nossa mão a vossa vida por conselho. Eu sei que, às vezes, você olha para uma pessoa e fala eu não vou confiar a minha vida nessa pessoa. E você está certo. Você está certa. A sua vida é um patrimônio que você tem. Mas nós precisamos entender que Deus preserva homens e mulheres sérios dentro da igreja. Paulo disse grande parte do resultado que vocês têm diante dos de fora foi porque nós fizemos um bom trabalho no meio de vós. Nós peregrinamos, caminhamos, ensinamos, andamos entre vós. Se deixe ser ensinável. Se deixe ser aprendido. Irmão, deixe em nome de Jesus que Deus transforme a sua vida pelo poder da palavra. Irmão, vai cair? Vai cair o quê de você? Não vai cair nada. Você fala, Senhor, eu estou errado. Então, eu quero me mudar. Me ajuda. Irmão, a gente pensa assim, lembra do Pedro? Ele falou assim, quando ele pediu para aumentar a fé, qual é a fala mesmo dele? Ele pediu para aumentar a fé dele. Qual foi a fala mesmo, Enfigênio? Não lembro. A minha cabeça não é mais boa como antes. Não, é, foi. Eu sei, o contexto eu sei. Mas ele falou, ajuda-nos na nossa pequena fé. Foi a questão do perdão. Quando Jesus falou, entendeu, Henrique? Você tem que perdoar assim, assim, assim. Aí, Pedro, não. Aí, desse jeito. Desse jeito, o Senhor me ajuda na minha fé. Eu não dou conta de perdoar. A gente tem que ter o coração ensinável para dizer, eu não consigo ser assim. Mas eu preciso ser assim. A pessoa que não consegue ser assim, reconhece que não pode ser assim, ela é salva. Agora, a pessoa que não pode ser assim, não reconhece que não pode ser assim, ela está condenada. A pessoa tem que ter disponibilidade. Uma mulher dentro de casa. Uma mulher richosa. Não tem nenhum aqui. Uma mulher briguenta. A mulher que, como aquela que Solomão disse, que é melhor morar no deserto, no deserto, do que dentro da casa com ela. A mulher sabe que ela é richosa. O homem sabe que ele é ruim. Eu sei que eu sou ruim. Meu Deus, então, por que você não muda? Ô, calma da peste. A mulher sabe que ela é ruim. Por que você não muda, meu irmão? Minha irmãzinha, pelo amor de Deus. O filho sabe que ela é o diabo, que ele entrou dentro do diabo. O filho sabe, eu entrei dentro do diabo, pastor. Não foi nenhum diabo. O diabo está correndo de mim. Por que ele não muda, meu Deus, pelo amor de Deus? A palavra está confrontando você, está batendo em você, você tem que mudar. Você tem que falar assim, meu Deus, me ajude a reconhecer essa minha limitação. Assim é um papel do que quem está lá fora, não, não reconhece, tudo bem. Mas você está aqui dentro. Você está aqui dentro. E aqui dentro tem maná que cai do céu todos os dias da sua vida. Aqui tem palavra para confrontar você. Você está errado? Está errado? Então, fala assim, meu Deus, me deixe ser transformado pelo poder da sua palavra. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer os erros. e como deixando, repita comigo, deixando os ídolos. Vamos dar um, dois, três. De novo, um, dois, três. Sabe o que é isso? Uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja no exercício da fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida. Porque aqui diz o quê? Deixando os? Deixei. Oh, glória. Oh, deixei. Eita, roubava. Deixei. Mentia. Deixei. Fazia falcatrua? Deixei. Você mente? É acidente. Eu menti aqui, pastor. Foi um acidente. Tenho certeza que foi um acidente. A gente não mente voluntariamente. A gente não erra voluntariamente. A gente erra por acidente. O pecado na vida daquele que peca é acidente de percurso. Não, oh, percurso. Hoje uma pessoa perguntou para mim na internet. Hoje não, ontem, às duas horas da manhã, eu estava gravando respostas. Porque eu não tinha tempo. Se eu criei no livre-arbítrio. Eu falei, se o arbítrio está contaminado, logo, ele não é livre. Na verdade, ele é corrompido. Quem disse foi Deus em Gênesis 6. Sefar Vereshit. No capítulo 6. E Ezer, Lev, Radam, Hará. Inclinação para o mal. Paulo também disse que há um corpo de morte atrelado ao meu e esse corpo me mata enquanto eu estou vivo. Que é a tendência pecaminosa. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu não faço. Então, o livre-arbítrio, não sendo o livre, ele não é arbítrio. É claro que antes de fazer o que é certo e errado, eu vou fazer o que é errado. Mas existe um jeito. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, se você, com glória, eu estou sentindo, irmão, a graça de Deus. Se você viver no Espírito, beber do Espírito, andar no Espírito e produzir o fruto do Espírito, aí diz a Bíblia lá. O que ele diz? Pastor, eu vim de jamais, diga glória a Deus, jamais satisfarei a soberbia, a concupiscência da carne. Você pode dizer glória a Deus? Está lá. Eu sou tendenciado, sou ao mal. Mas não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele faz através do meu comportamento. Porque já não sou eu mais que, mas vive em... Você pode dizer graças a Deus? Às vezes, você ama esse marido ruim que sua capivara. Você tem? Estou dando um exemplo, irmão. Aqui só tem ovelha. Aqui só tem ovelha nessa igreja, senhora. Aqui só tem ovelha. Mas a gente tem que falar, porque tem gente, às vezes, que Deus fala, para você suportar essa criatura que você casou, é só Deus. Para você suportar essa mulher, é só Deus. Então, o que você tem de bom e o que eu tenho de bom é o poder do Espírito vivendo através de mim. Oh, glória! Eu estou sentindo a graça do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então, uma igreja convertida. Vos convertestes a Deus para ser virdes, o Deus vivo e verdadeiro. Agora, evangelista Charles, se você pensar aqui, eu não sei de cor, até a Odisseia, até a Odisseia, até a Odisseia não, a Odisseia, a Odisseia de Homero é a Odisseia, a Teogamia, são literaturas greco-romanas romanas que já circulavam no universo grego já há seis séculos, pastor Efigênio, há seis séculos de uma vasta cultura grega, de deuses, de semideuses, de titãs. Gente, são seis séculos, seis séculos de cultura. Aí você fica falando, ah, meu marido não muda, meu filho não muda, muda sim. Ah, minha casa não muda sim. Muda se você colocar diante de Deus. seis séculos de cultura em três, três finais de semana. Três sábados, eles abandonaram seis séculos de teogamia, de Odisseia, de titãs, de deuses, de híbridos para servir a único Deus que é verdadeiro. Você pode dizer glória a Deus, você precisa crer no evangelho que você professa. Então, uma igreja convertida, ao Deus vive verdadeiro, uma igreja impactando pagãos. A Bíblia diz assim, Jesus que disse, né, irmãos? Porventura, quando eu vier, complete. Vamos de novo. Porventura, quando eu vier, achareis fé na terra? Uma pergunta. Porque o quadro seria desesperador. Irmãos, olha, no século 18 para o 19, Charles Spurgeon diz uma frase. Olha o que ele disse quando não tinha energia elétrica, não tinha sono, igreja, não tinha nada. Ele disse, o diabo descobriu a arma para neutralizar a igreja de Deus. Aí ele põe dois pontos e disse, o entretenimento. E ele fechou. Se ele estivesse vivo, eu achei que ele ia falar. Não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Ele disse, o diabo descobriu a arma que destruirá a igreja. E ele disse isso sobre o público que ele estava observando. Que entretenimento que tinha. Agora, olha para a igreja de hoje. Eu lembro quando eu era jovem lá no interior nos rincões do Goiás, acabava o culto da discussão era onde é que a gente ia orar. qual o livro da Bíblia que nós íamos estudar. Vamos ali para, vamos comer, vamos não sei o quê, vamos para o shopping, vamos para o cinema. Cadê? Cadê o temor a Deus? Cadê uma igreja que converte os incrédulos, os pagãos, os pagãos que, igual a eles, seis séculos de tradição da teogamia, aí você vai ler o que é teogamia depois, anota aí, teogamia, da Odisseia de Homero, vai ler sobre os contos de Heródoto, lá, mas Heródoto está bem já no joelho, vai ler para trás, rapaz. Aí esse povo abandona tudo, por quê? Porque estava havendo uma igreja viva, poderosa, transformada, transformadora, porque recebeu o poder da palavra de Deus. Falta isso no nosso mês, você pode dizer amém. Em último lugar, que aí eu entro na semana que vem, no capítulo 2, olha aqui, e para aguardar-lhes dois céus, o seu filho, a quem ressuscitou dentre os, então vamos aqui, vamos aqui anotar, quer pregar, pastor, as tantas características de uma igreja bem evangelizada, então, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que dá, que tem o exercício da sua fé autêntica, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida, uma igreja impactando pagãos, em último lugar. Quantas deu, hein? Arrumei coisa aqui. Quantas deu aí, hein? Deu cinco? Não. Oito? A última, hein? Uma igreja aguardando o retorno do seu Senhor. É o meu problema hoje, não é? Não acredita. Por que você peca do jeito que você peca? Por que você maltrata do jeito que você maltrata? O que você contraria do jeito que você contraria? Por que você faz isso? Porque você não crê mais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por que essa igreja começou a evangelizar Charles desesperado e copiosamente as pessoas? Porque ela não queria que os seus amigos e conterrâneos recebessem a permitência eterna. Agora você congrega, trabalha, estuda com 50 pessoas com 50 pessoas que vão para o inferno a passos largos, de forma galopante, e você não faz absolutamente nada. A consciência de que Jesus Cristo está voltando, ela precisa voltar para o coração da igreja de Jesus Cristo. você pode dizer amém? Então, repetindo aí para você notar, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja no pleno exercício de sua fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida, uma igreja impactando os pagãos e uma igreja aguardando o retorno do seu Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Agradeço a Deus.